Olha, a dona KTM vai surpreender, vai surpreender em geral, acredito eu. Primeiro, todo mundo já sabe, mas pra quem não sabe, já vazou a documentação da fábrica da KTM aqui no Brasil, né? Dos três primeiros anos, o investimento inicial. Se não me falha a memória, eu acho que mais de 300 milhões. Então, vamos torcer que essa fábrica comece a construção já agora em 2025 e que ela seja tão ágil quanto foi a fábrica da Bajage aí na sua construção. Então, esse vazamento de imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês, pode ser que a gente tenha essas motos no ano que vem aqui no Brasil, com a fábrica da KTM operando aqui. De repente, começa a construção em 2025 e termina em 2026. Vamos torcer que comece e termine em 2025. Seu irmão sonha em comprar a sua moto da Bajage e mora aqui em Curitiba, o Grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Bajage. Fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto 3024, bem em frente ao Carrefour. Mas vamos lá. Tio Montanha já vinha mostrando ao longo de dois anos o vazamento de imagens da nova KTM 390. E tinha uma certa confusão, porque uma hora vazava uma de um jeito, outra hora vazava outra de outro jeito. E aí a mídia ficava meio perdida aí com o que ia vir. E Tio Montanha falava, de repente vêm vários modelos. E há 15 dias atrás e depois, há uma semana atrás, eu mostrei ela toda camufladona, né? Camuflada com aquele plástico lá, mas falei, gente, a KTM retirou aquelas camufladas mais pesadas. Então a moto tá pronta pra linha de produção, acredito eu. E agora vazou imagens, meus queridos. Só que essas imagens estão circulando o mundo inteiro. Viralizou na internet global. Então tem muitas informações que estão diferenciando de um site pro outro. Eu fiz um compilado de informações e vou tá falando pra vocês. Eu vou mostrar qual que vai ser o meu site referência ali, mas eu fiz um compilado de informações. Alguns sites falam que foi uma fotografia tirada de uma reunião na KTM. Outros falam que é um panfleto digital da KTM que vazou. Então eu não sei o que é a realidade do vazamento, mas vazou, meus queridos. Eu vou mostrar ali pra vocês e depois a gente fala dos três modelos de KTM 390. E de repente surge mais um por aí, meus queridos. Mas três, a princípio, vazaram pequenas informações. A R vazou mais. A R vai ser a A, a Brutona, a Radical. Vamos dar uma olhada rapidinho ali e depois eu falo sobre o que cada uma pode ter? Vem comigo! Então, meus queridos, Steel Montanha tá aqui no grandioso site Big Wilder, meus queridos. Um dos maiores sites da Índia e um dos maiores sites internacionais. Eles trazem aqui os vazamentos. Inclusive eles trazem dois tempos diferentes. Porque eles descobriram um vazamento e depois outro, meus queridos. Eu tô trazendo nesse site porque ele foi o primeiro site que eu vi a trazer esse vazamento. Porém, essa notícia tá pipocando o mundo todo. Viralizou na internet global essa notícia das motos KTM 390 Adventure. Então, está tendo muita controvérsia de um site para o outro. Então, eu fiz um compilado de informações dos vários sites que eu vi. Mas eu vou usar o Big Wilder aqui pra gente conversar. Então, tá aqui, gente, o vazamento aí da imagem da KTM 390. Aqui eles estão falando da R e da Supermoto ainda, né? A R é essa versão mais bruta. E a Supermoto é essa versão aqui com o mesmo chassis. Porém, com uma suspensão menor e rodas menores também. Rodas de 17 polegadas, rodas esportivas. Aqui roda off-road puro, meus queridos. E além disso, uma versão com rodas raiadas vai ter também. Que é esse outro modelo aqui, meus queridos. Com rodas raiadas, não. Com rodas de liga leve. E provavelmente a X vai ser a mais barata de todas. A mais em conta. Então, eu vou estar falando os detalhes. Eu queria mostrar aqui para vocês verem que houve o vazamento. Agora, o Timontanha vai estar contando aí. Vai fazer o compilado com as palavras dos outros sites e do Big Whale. Então, vem para mim, meus queridos. É, gente, o Timontanha está muito acelerado. Eu estou no horário do almoço, meus queridos. Então, vamos lá. Vocês viram ali. Viralizou isso no mundo. A mais radical de todas vai ser a versão KTM 390R. Vai ser a mais bruta. Inclusive, ela vai vir com novidade tecnológica em relação à versão que existe hoje. A versão que existe hoje já tem ali acelerador eletrônico. Já é super bem equipada. Vai super mesmo para uma moto de menor cilindrada, né? Acelerador eletrônico. ABS atuante em curvas. Controle de torque. Modos de pilotagem. Eu acho que conectividade também com o celular do piloto. E uma varia de coisas. Painel em TFT. A R nova vai ter um painel melhor ainda. Vai ter uma tecnologia melhorada. E vai ter a suspensão invertida que a normal já tem. Porém, uma suspensão invertida na dianteira com ajustes. Com aprimoramento. Ela vai ganhar o ajuste também. O irmão vai poder ajustar a suspensão invertida. O que é raríssimo em uma moto aí inferior a 500 cilindradas, meus queridos. Normalmente a gente vê isso somente em motos de cilindradas bem, bem maiores. Então, like para a KTM. Trazendo mais tecnologia para as motos de menor cilindrada. E, além disso, tem também a chance ali dela ter ali controle de cruzeiro, meus queridos. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso é bom demais. A Bajaj e a KTM trazendo, pela primeira vez, essa tecnologia de motos de altíssima cilindrada. De repente, para uma moto de menor cilindrada. Para as KTM 390. Principalmente para a R. Maravilhoso demais. O segundo modelo, que é o modelo SMC. Ou, como o pessoal costuma chamar, Super Moto. Ele vai ter o mesmo chassi da R. Porém, vai ter uma suspensão menor. Vai ter ali uma rodas de liga leve de 17 polegadas. E também pneu esportivo. Porque todo mundo sabe aí que o grande barato da Super Moto. É sair derrapando no asfalto, inclinando a moto. Se divertindo pra caramba no asfalto. Então, ela vai ter essas diferenças. Vai ter o banco também mais baixo. Eu esqueci de falar sobre o banco. O banco da KTM 390R vai estar a 885 milímetros do solo. Ou seja, vai estar bem altão o banco delas. É, meus queridos. E da Super Moto vai ser mais baixo o banco. Assim como a suspensão. E vazou, por último, a KTM 390 Advento X. Ou alguns estão chamando de Enduro. E por aí vai. Mas eu vou tratar como o X. Vazou por último, meus queridos. Ela vai ser a mais acessível de todas. Por quê? Porque ela vai perder uma boa parte da tecnologia da R. E vai ter rodas diferenciadas. Eu acho muito legal isso. Enquanto muitos irmãos ficam aqui falando, né? Acreditando naquela história antiga do canibalismo. Ah, vendeu uma moto com cilindrada parecida. KTM não. KTM, de repente, vai vir com 3 ou 4 modelos diferentes na mesma cilindrada. Vendeu uma, tirou o concorrente da rua e ganhou dinheiro. Vendeu a outra, tirou o concorrente da rua e ganhou dinheiro. E assim vai. Então, esse negócio de canibalismo, gente. Isso é uma história muito antiga. Quanto mais acirrado o mercado, mais cilindradas da mesma marca bem parecidas ou iguais vai ter. Para seus clientes se deliciarem podendo escolher a moto mais específica para o irmão. Por exemplo, quem quer uma KTM 390 Adventure e não vai ter o dinheiro para comprar uma super bem equipada. Mas quer ter uma, vai poder ir na X. No lugar da tela de TFT colorido, vai ter uma tela de LCD. Para mim está top, irmão. Para mim está top. No lugar das rodas de 21 polegadas e 18, vai ter 19 e 17. E 19 polegadas já está bom para o irmão se aventurar. Só que daí vai sair a roda raiada e vai vir roda de liga leve. Também dá para se aventurar tranquilamente, com um pouco mais de cuidado. Mas dá para se aventurar sim. O banco também fica mais baixo. O banco fica com 825 milímetros contra 885 da R, meus queridos. Suspensão também. A suspensão perde tecnologia. Sai a suspensão invertida com ajuste. E vem a suspensão invertida sem ajuste. Mas para mim está top. Está um luxo. E ela fica também um pouco menor. A suspensão da R é 230 e da X é 200. Está top 200 milímetros também. Por não se divertir no off-road. E também sai o ABS atuante em curva. E vem o ABS duplo canal. Normal, padrão, né? Última geração. Porém, não atuante em curva. Está bom também, meus queridos. E com isso, de repente, o preço fica uma grande diferença. Então, o irmão que tem mais grana e quer um negócio mais radical, vai poder ir na R. O irmão que não tem tanta grana, mas quer se divertir também no radical, vai na X. Isso é maravilhoso demais para nós clientes. O irmão que quer uma moto no estilo aventureira, mas para derreter pneu no asfaltão, fazendo manobras super legais, vai na Supermoto, na SMX, SMC. Isso é muito legal. Torço que isso possa chegar aqui no Brasil. Motos cada vez com cilindradas mais parecidas, mas para atender irmãos que pensam diferente. Isso é show demais. Se acharam legal o vídeo do Tio Montanha, eu peço aquele carinho. Deixem um like para nós. Vocês acham interessante o trabalho do Tio Montanha? Considerem ser um sócio apoiador, fazendo piques no valor que o irmão achar justo? Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração.